O recado foi dado Muito bem Vou liberar a sala de estar pra todos Meninas e meninos Juntos? Mas namoro não Você acha que a gente vai ficar aqui sem namorado? Não, não, não Tem alguém aprontando Quem foi o palhaço que fez isso? Sério, mas quando eu descobri ele me paga Mas qual é a de algum de vocês? Aonde essa pista vai levar? Hoje, Rebelde Rebelde